E aí, agora tô gravando, isso daí é eu como Bomber, e o Tuco, Pato, como Fighter. Ó que moleza esse desvio. Tomei, tomei, puta merda. Fiquei sem motor. Será que o Tuco vai me matar? Será, será? Tomei chegando, tomei chegando. Tá quase. E o Tuco não desiste. Que desvio lindo. Olha só. Tomei chegando. Ele tenta acertar a Ganso, mas ele tá um pouco vesgo. Que lindo desvio. Que lindo desvio. Nossa Senhora. E o Mosque se desespera. Não enxerga a base. E agora, cadê? Vai bombar, vai bombar. Bombou! Aí, agora mudou. Vamos engajar o Tuco. E o de Fighter. E o Mother de Bomber. Olha que patinho, olha. Puta que pariu. Engajei errado. Caralho, só. Mas ainda dá pra pegar ele, hein? Se liga, se liga. Bora, bora. Ó, 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 ó. Vai tomar, vai tomar. Toyn. É, vamos ver se a gente pega ele. Filho da puta no desse, olha. É, um safado mesmo. Não mais dá pra pegar, não. Nossa Senhora. Tô vesgo demais. Ó, que safado, ó. Tem sorte que ele tá de Joy. Se não, ele ia tomar demais. Safado. Volta aqui. Filho da puta. Toma um míssil aí, Kenga. Vem cá. Vem cá, safado. Porra, o cara não perde Mach, não. Vem cá, bandido. Porra. Volta aqui, nega safada. Agora fudeu. Nossa, que se desespera. Fica louco. Só que esse mother é muito arisco. Ó, furei, furei. Só que agora já era filho do uma puta. Obrigado.